O projeto social Cartão de Todos fica na Carmo Taliberti, no centro de Mococa, e teve início há 21 anos na cidade de Ipatinga, lá em Minas Gerais. Segundo a gerente, a visão do Cartão de Todos é possibilitar às pessoas o acesso aos serviços de saúde, educação e lazer, com preços justos, dando condições a toda a população, contribuindo para o bem-estar das famílias atendidas e, consequentemente, gerando crescente valor para todos da cidade. E desde que foi implantada em Mococa, cresce a procura do Cartão de Todos pelos empresários. Nós temos hoje uma crescente, estamos em torno de 60 parceiras, empresas parceiras na cidade, que apoiam o nosso projeto, trazendo benefícios para os usuários e também cadastrando seus colaboradores no nosso projeto para que possam ter acesso à saúde, educação e lazer, com preço acessível e de qualidade. O Cartão de Todos conta com muitos parceiros em Mococa, entre eles a empresária Neiva Roviello. Bom, eu vi um projeto maravilhoso para a nossa cidade, isso só vem enriquecer toda a nossa população, e Paola Langerri precisava ser parceira desse projeto, como muitos outros estão entrando, para beneficiar também a nossa população mocoquense. O empresário Agnaldo Leme, da Madeireira Mocoquense, também aderiu ao Cartão de Todos e vai distribuir para todos os seus funcionários. É fundamental, são bem-vindos todas as empresas para o Mococa, muito bem-vindos, eu acredito que vai estar gerando emprego, vai gerar renda para a cidade, isso é benéfico e bom para todo mundo. O empresário Paulo Vicente parabenizou os empresários Simone e Ricardo pela iniciativa do projeto social, que vai beneficiar principalmente as pessoas mais carentes. Feliz por Mococa estar recebendo esse projeto em Cartão de Todos, que vai beneficiar principalmente as pessoas menos favorecidas, pessoas de classe mais, não que não seja útil para todos, mas ele é tão barato o projeto econômico, que dá acesso a pessoas também de uma renda menor. Nós temos só que ganhar com isso, porque de imediato, já estou sabendo que foram contratadas 15 pessoas, então são 15 empregos gerados já de imediato em Mococa, e eles têm um projeto para a inauguração da clínica também, que vai gerar acho que mais 15 empregos diretos. Então assim, imagine em Mococa, numa situação que nós estamos vivendo, precisando de emprego, precisando de movimento da economia, nós só temos que parabenizar o Ricardo e a Simone por esse projeto e desejar sucesso, eu tenho certeza que vai ser um sucesso aqui para Mococa e para eles também. Segundo a Simone Marques, cerca de 12 milhões de pessoas no Brasil utilizam os serviços do projeto de ação solidária. Estamos com 600 adesões no nosso sistema, e a crescente é bem rápida, porque é um projeto que, como tem no Brasil inteiro, mais de 300 franquias, a maioria de pessoas que já conhecem o projeto e só estão aguardando chegar, tem uma aceitação muito rápida, não precisa nem divulgar, nem nada, porque algum parente já tem o cadastro no cartão de todos em alguma cidade do Brasil. Então vem, às vezes, clientes fazer apenas uma migração, porque já tinha em outro estado, e vem aqui só fazer a migração para que possa ser administrado pelo nosso escritório. A loja Macarmo Taliberte, muito bem montada, fica à disposição da população de Mococa, de segunda a sábado. Estamos localizados aqui na Carmo Taliberte, número 119, no centro, bem na rua da Loja Americanas. Nós funcionamos de segunda a sexta, das 8h às 18h, e de sábado, das 8h às 13h. Nós estamos aqui de braços abertos para receber toda a população.